Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Quem será que vai... A próxima é vítima agora. Vai comer papinha. Será que pode ser São Paulo? Vai levar mais feia. Sei que vai agora. Será que ele vai levar papinha, rapazinha? Olha, aqui é para segunda-feira. Mexer a papinha no São Paulo. Olha, olha, olha aqui, ó. Mexer aqui, ó. Mexer aqui, ó. A papinha para segunda-feira. Mexer a papinha do São Paulinho daqui, ó. Levanta, vamos jogar. Não foi nada, velho. Não foi nada, filho. Bolão. Quem faz gol? Nossa, na trave. Chega, viu? Vai. Pegou, Luan. Golaço, Luan. O Luan voltou. Obrigado, Luan. Uma para trás. Que golaço. Uma meia bicicleta aí. Que não sei o que ele foi fazer, velho. Chama porcada. Hoje não. Hoje não. Olha, sozinho de novo. Toda naquela tela. Chega o Senato. Oh, pelo amor de Deus, gente. Você faz uma edifícita fazer um gol nesse time. E me deixa o Senato livre, seus burros. Oh, defesa ruim, mano. Pelo amor de Deus. Tudo naquela avenida lá do lado direito da sua defesa, velho. Eu cantei bem, mas lateral. Ah, outro gol. Meu Deus. Eu cantei. Ah, sei lá, mano. Já lascou tudo, velho. Cantei, mano. Tira, zaga. Chega, Luan Pessola. Gente, vocês não veem futebol. Todo jogo esse desvio pra trás. E o Pessola chega no fundo e faz o gol, gente. É todo jogo dos caras. Uma repetição, parece um déjà vu. É toda a mesma coisa. Eles fazem gol e ninguém tira. Peraí. Agora o Dudu livre. Pô, desmantelou tudo, velho. Chega lá o peito de pomo. Chega nele. Olha aí o carpa. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Tomou três gols em 30 segundos. Velho. Vai poupar no Guinness Book. É um fato raro do futebol. Aconteceu agora. Três gols em 30 segundos, velho. No Cubo Mágico agora. Ah, já acabou com a minha noite já, velho. Já acabou. Deixa isso. Ah, e que não acredita. Vai tomar outro. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ah, vocês têm que ir embora a pé, velho. Pegar Castelo Branco até o final. Vira a direita. Passa a Marília. Vai até Rio Preto. Vai passar a Minas. Vocês chegam no Goiás. A pé, sete dias caminhando. Tomar quatro gols em 50 segundos. Porrão, filho. Nossa, faz o gol. Chuta, animal. Faz o gol. Não faz, cara. Não faz. Se faz esse gol ainda dá, velho. Você dá para diminuir. Olha aí. Vai ver o lateral. Chega lateral. Vai cruzar, meu Deus do céu. Tomar o outro. Tomar o outro. Aí, Breno Lopes. Pedido. Pedido, velho. Puta que pariu. Gol. É. Vamos. Vamos, porra. 1x0, rapaziada. Hoje o secador vai funcionar, pô. Pelo amor de Deus. Comecei a assistir agora. Estava editando o vídeo do Flamengo. O primeiro lance que eu botei. Gol do Atalho Muniz. 1x0. Vamos ver se segura esse placar aí, né? Para dar uma tropeçada no Palmeiras. Uma segurada aí no Palmeiras. Que vai ser maravilhoso o resultado se o Palmeiras tropeçar, mano. Caralho, 1x0. Bolão. Chuta. Vai dar bom hoje. Hoje vai dar bom, pô. Hoje o secador está ligado no máximo. Aí é foda, hein? Porra, nem para terminar o primeiro tempo patado. Perdendo o primeiro tempo, pelo menos, cara. Tem que ganhar também, meter gol para me fuder. Porra, aguenta um pouco aí, mané. Acho que 41. Jogadaça do Palmeiras. E Rafael botou lá dentro. Empata. Tudo igual. Palmeiras 1 até as 14h1. Já sei o que vai acontecer no segundo tempo. Tá lá. 1x1. Vamos continuar secando aí. Ver se dá certo. Tentar segurar o Palmeiras aí o resto do segundo tempo. 1x1. Tudo igual, rapaziada. Tá vendo? Ah, não. Fudeu. Para segurar o Palmeiras agora, filho. Deixou ficar crescendo o jogo. Torcida empurrou. Três goleenses vai sentir. Vai acabar o primeiro tempo logo para poder respirar a cabeça atrás do goleenses. Senão vai dar ruim. Dois minutos e os caras viraram o jogo, rapaziada. Eu já sabia que aconteceu isso. Fiquei com certeza. Isso é. Gustavo Gomes de cabeça. Até o Gustavo Gomes mais novo. Acreditava. Agora fudeu. Porra é essa? Que isso, caralho? Ah, vai tomando. Desista, desista. Que isso, cara? Que isso, cara? Não estou entendendo, cara. Não estou entendendo o que está acontecendo. Não é possível. Até o goleense tomou um gol e não dormiu. E pernou no jogo. Faz sentido, pô. Caralho, que porra foi essa? Ah, vai tomando, pô. Vai tomando, pô. Vai já demais. Aí está de brincadeira. Está de brincadeira, pô. Não é possível, cara. Porra, mano. Papo reto mesmo. Não tem o que falar, mano. Aplaudir, porque isso é absurdo, pô. Quatro gols em cinco minutos, pô. O maluco mete quatro e já cresce. O pobre mete quatro gols, pô. Aí é foda. Não tem nem o que falar, mano. Caralho, isso é um gol atrás do outro, absurdamente, cara. Não tem o que dizer, mano. Papo reto. Não dá nem para secar, filho. Esquece. Isso. Puta merda. Churim. Gol. Eu falei que ia funcionar. Eu falei que ia funcionar. Churim. Churim, churim, churim to fly. É do Atlético. É o dragão. Boa. Tá ótimo. 22-22 na liderança. Tá ótimo. Tá lindo. Boa, dragão. Boa. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia, mano. Secador. Mais cerveja. Mais terço. Se não der certo, esquece. Eu desisto. Ontem foi o Augusto Davos de Foloan. Boa, hein? Ah, mano. Caralho, Ronaldo. Porra, como é que o time conseguiu tomar esse gol, mano? Todo mundo atrás. E os caras conseguiram tomar esse gol, mano. Que bolão do An. Fala dele, hein? Fala dele. Eu mesmo falei. Mano, que bolão. Até que foi um golaço, mano. Gol de três toques só. Virada, tapa e gol. Agora lascou. Não. Ih, esse cara começou a bater cabeça, mano. Esse cara começou a bater cabeça. Fudeu, mano. Fudeu, fudeu, fudeu. Lascou. Lascou. Olha lá. Porra! Vai tomar no... Eu ia dar outro tapa. Eu lembrei de ontem. Minha mão tá doendo até agora. Caralho, começou a bater cabeça. Eu sabia, mano. Que ia tomar gol. Eu sabia. Essa porra pifou, mano. Tá funcionando ainda. Mas que foi esse caralho? Pelo amor de Deus, mano. Eu tô uma virada, hein? O time jogando bem o tempo... O primeiro tempo todo, mano. Melhor que o Palmeiras. Dois minutos abriu a perna. Esse escanteio do Palmeiras também é uma miséria, velho. Não tem zica aqui que... Foi assistência do Luan, mano. O cara se redimiu em dois minutos, velho. Olha lá. Os caras abriu a perna mesmo, mano. Olha isso, truta. Que isso? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Os caras fez três gols em dois minutos. Que merda é essa, velho? Que isso, truta? O que tá acontecendo, mano? É mentira isso, mano. Esse cara fez três gols em dois minutos, mano. Não, mano. Tem que ir à loucura mesmo, porra. Esse cara faz três gols em dois minutos. Que loucura, mano. Não, que loucura. O futebol é muito louco. Mano, eu tô sem acreditar, bro. Fico imaginando a pessoa que foi buscar uma água, uma cerveja, enfim. Tava uma zero atlético, voltou 3x1. Tipo, isso foi basicamente o que aconteceu entre Real e City. Que loucura, mano. Não dá pra acreditar, mano. Eu não tô acreditando ainda. É sério, mano. Olha lá, quase. Ah, não. Mais um. Ah, vai tomando. Isso nunca acontece com o Corinthians, mano. Puta merda. Que que é isso, mano? Que absurdo, cara. Ave Maria. Agora não tem como, não, mano. Ah, já pode parar de gravar essa porra. Porra, mano. Ninguém vai parar esses caras, não, mano. Quando você acha que os caras vão perder, enfim. Acontece uma parada dessa. O cara tava perdendo de um a zero, porra. O cara fez quatro gols em cinco minutos. Que merda é essa? Puta que pariu. Gol. Vamos. Isso, caralho. Caceta. É isso? Caramba. Isso aí, dragão. Isso aí, dragão. Uma hora o secador tem que funcionar, né? Puta que pariu, velho. Ah, não, cara. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá. Aí não dá. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Nossa senhora, cara. Timinho ruim também, viu? Puta que lá merda. Ah, não, velho. Aí, ô... Oh, meu Deus do céu. Tava tudo indo bem, tudo dando certo. Aí... Puta que pariu. Sai. Oh, meu Deus. Caceta. Não é possível, velho. Tive em Lazareta, porra. Puta que pariu, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Como que dá conta? Três gols em cinco minutos. Ah, não. Cê era louco. Mas Castelo de Areia tava bonitinho, certinho. Aí veio e meteu o pé, desmontou no Castelo de Areia. Cê tava louco, velho. Ah, não. Acabou. Ah, não, gente. Puta que pariu, velho. Não tem cabimento. Não tem cabimento, não, velho. Como que... Uou. Maritinho que é esse, velho. Cê tá louco. Não tem cabimento, velho. Vai ganhar tudo mesmo esse ano. Vai ganhar tudo. Não tem... Véi, agora que começou o trem que escarriou, não parou mais. Cê é louco. Tá fazendo mais gols que a Volkswagen. Rato, ele jogador do Vasco da Gama. Valeu. Caramba, né? Caramba. 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 Venceu, rapaz. Porra, tudo grau. O melhor do mundo, porra. O melhor do mundo. Porra. Caramba, porra. Caramba, porra. Caramba, porra. Caramba. 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 Bravo porra Porra É hoje porra O dia da queda Hoje o Palmeiras não ganha Hoje não ganha Olha lá zicando já Nossa senhora Que que é a rumoria Olha lá aqui Nossa senhora Olha Olha Nossa senhora Melhor centroavante Que eu já vi Mano o Palmeiras precisa ter Mais ou menos 5 ou 6 Jogador igual ao Luan Pelo que é matador Vocês tem que contratar mais Jogador igual ao Luan A gente fala contrata eles Olha o Luan aí Olha o Luan aí Luan joga demais O maluco é uma máquina mortívida Olha lá Olha lá Olha lá Puta que pariu mano Puta que pariu Porra Porra rapaziada Cara Esse aqui é um mole demais 40 41 Olha lá Quero só segurar porra Segura Porra aí Deixa o Palmeiras empatar mano Vai malucão Fica fazendo assim agora É Fica fazendo assim rindo né É Bobão Deixando gracinha porra Que tá perdendo boa lá ó Olha lá Olha lá Porra Caralho 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 Vai só o Palmeiras que joga nessa Eita porra Esse cara vai campear mano Porra Mas deu fiado Agora ficou mano Bora Agora a pressão do caralho do Palmeiras agora nessa porra aí ó Porra 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 Que pariu mano Caralho Caralho Porra Tá de sacanagem mano Ah né Não é possível Não é possível Porra Não é possível mano Ah Mas Palmeiras até Tem alguma coisa mano O time não tá sozinho não E E mano Porra Não é possível mano Acabando o jogo os caras golam aqui no jogo Porra Porra Tá vendo os jogadores do Atlético do NL Caí ó Chutando pro gol aí Fazendo É Caralho Porra Porra mano Era só segurar mano Tocou dois gols no finalzinho do jogo Porra Gustavo um porra Tá maluco mano Porra Gol do zagueiro ainda Porra Mas como é que o cara me deixa maluco passar Meu Deus do céu mano É possível Porra O maluco tá dormindo mané Porra Geralzão dormindo né Porra Deve tomar uma coisa né Que filho Porra Maluco tá só defesa do Atlético do NL Você tá de sacanagem também Maluco Dormindo 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 Caralho 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 Não é possível Porra Aí já é quebra mano 3 gols Ah, não. Não, não. O time não tá sozinho, mano. Não, ali... Três gols. Aí já esculacha. Aí já esculacha, mano. Três gols no final do primeiro tempo. Aí não tem nem o que falar, né, mano? No primeiro tempo. Olha lá, ó. Não, olha lá. Vem o cara de novo. Porra, quer ficar dando risadinha, pô. Tá maluco. Porra, quer fazer um gol, quer ficar chutando de qualquer jeito pra dentro do gol. Aí erra a porra do gol, quer ficar dando risadinha. Ah, pelo amor de Deus, mano. Quer chutar de qualquer jeito, só porque o placar tá 1x0. Peraí, agora tá 3x1. Tava 1x0, os caras iam chutar, ah, pro gol fazer, ah. Aí erra a porra do gol fazer, ah. Caralho, ah. Apagou. Porra. Apagou, essa coisa aí é coisa de maluco, mano. Porra, tá de sacanagem, os caras fez gol. Coisa de maluco. Porra, foi 43, eu acho, 43, 44, 44 e 30. O bagulho é assim, meio, velho, 30 segundos pra cada gol. Pra cada gol, mano. Porra, tá maluco. Foi um minuto e pouco fazendo gol, meu amigo. Um minuto e pouco, os caras fez 3 gols, meu amigo. E aí? Ô, tá de sacanagem, mano. Porra, tá de corda, mano. Quando a maré tá boa mesmo, não tem jeito não. Não, não tem jeito não, mano. Tá de sacanagem. Quando as coisas estão favoráveis, não tem jeito não. Mas a gente vai voltar, mano. A gente vai voltar. Flamengo tem que abrir o olho e acordar rápido. Se quiser mesmo, se alguém que... Se algum time quiser mesmo disputar esse Brasileirão junto com o Palmeiras... Não, é hora de acordar. Tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Porque os caras não estão dando mole, não. Ó, ó. Gol de novo. Não é possível! Porra, tá de sacanagem! Caraca, mané! 4x1 no primeiro tempo! Ah, não é possível! Não é possível! Não é possível! Gol de novo, porra! Não é possível! Vai tomar no cu, mano! De novo, mano! Porra, caralho, mano! Vai tomar no cu! ABC da Amazônia. Pato no Tucupi. Pô, mano, esses caras, mano... Não é possível! Gol de novo, mano! Não é possível, mano! Olha lá! Caralho, Gustavo Gomes! Porra, de novo ele, mano! Largou dois aí, Atlético Unionense, nessa porra! Enquanto vocês não fazem, fica de sacanagem! O cara vai lá e sai, mano! É isso aí! Everton! Everton! Muito bom! Não, e que golaço, irmão! Seria só bicicleta pra dentro do pão do gol! E lá nem que saia o gol de baixo do pão, velho! Muito bom, mano! Muito bom, mano! Que bike, filho! A bola não acerta, irmão! Moleque, o Jorginho, moleque... Quem disse que o Palmeiras não acerta o gol de baixo? Que pariu! Meu Deus, que vergonha! Gol, porra! Atação idiota, viado! E todo o tempo da área conseguiu tomar o gol, mano! Parece a defesa do Felipe, bem postada! Isso, porra! Agora é tiro no ano do campo! Que marcação de bosta, viado! Meu Deus! Olha isso, mano! Nossa, os malgras no meio do campo, marcando ninguém, viado, ninguém de Gonçal! Olha isso! Não, gente! Não pode reclamar dos caras, não, que os caras estavam com a defesa... Não estava mais nesse lance aí! Não estava, não, Paloma! O jogo é o tanto, gente! Paloma, tinha três jogadores do Palmeiras, no meio de duas linhas de quatro do Atlético Paranaense! Paranaense não, gole em esse, porra! Como é que burro, mano? O caminho é chão do meio do Paraná, porra! A hora parece que não passa! Vai, 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 vai! Mais um! Gol! Meu Deus, viado! Ah, pariu, meu pariu! Ah, moleque! Você viu isso, cadê aí de diabo que os caras deram para o Palmeiras também? Tá de sacanagem esse time, cara! Entregou, viado! O gol entregado! Meu Deus, isso não é tímido, é a seleção, porra! O gol entregado, Hilton! O gol foi entregado! Não, olha mais pra essa outra jogadora! Nossa, sim! Olha, olha! Olha o tanto de jogador do Atlético, irmão! Ninguém! Bora, bora! Mais um, bora! Ah, viado, que que lindo! Minha porteira, velho! Que time idiota! Caralho! Minha porteira, velho! Que time idiota, velho! Isso é Palmeiras! Ah, caralho! O time de estabilizar o seu trabalho, João! Caralho, que bagulho! Gente! Eu nunca vi um time do nada! Tomar um gol e desmontar a marcação inteira, mano! Gente, que tudo! Meu Deus, olha isso! Olha no meio ali, João! Meu Deus do céu, mano! Um gol por minuto! Meu Deus, mano! Na moral! Que vergonha de time é esse, viado? Agora, mais um, mais um! Brincadeira! Ai, caralho! Que lindo, viado! Que lindo, velho! Cruzou na área, gol! Famoso chuveiro! Ah, eu tenho que aprender essa dancinha! Essa eu não conhecia! Nossa, desviou! Que defesa, que defesa! Meu Deus do céu! Isso foi um gol contra! Foi um gol contra! Mas é gol! Calma, 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 torcedor! Caraca, mano! Calma, 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 torcedor! Oxe, o outro ativo ali! Gol contra, parece que foi gol de bicicleta contra! Foi tentativa de bicicleta! Será que foi o Rony? Não, né? É brincadeira! Acho que foi o... Gustavo Gomes, né? Tudo tá se alinhando... Gustavo Gomes já voltou desse jeito! ...pro São Paulo, hein? Calma, calma! Tudo tá se alinhando pro São Paulo! Perdeu, o Corinthians empatou! Palmeiras perdendo! Ajuda aí que eu tenho dois zagueiros do Palmeiras pro meu cartola, né? Ajuda aí! Eu tenho só um lateral! Ajuda aí! Não, foi o Gustavo Gomes, não! O Luan! Oxe! O que o Luan quis fazer, cara? O Luan! É, o entrega ouro! Fez uma, hein? Uh, rapaz! Zé Rafael foi como? Cara, eu coloco o Zé Rafael como capitão... Eu coloquei! Não faz gol! Não faz gol! Quem faz é o Scarpa! E ainda fica negativo! Aí eu... Olha o Scarpa ali, rapaz! Aí eu tiro o Zé Rafael, coloco o Scarpa de capitão, quem me faz gol é o Zé Rafael! Então, né? Então, né? É isso! Segura o jogo, cara! Não Scarla... Não Scarla! Não Scarla! Scarpa com Scarla! Não Scarla ele que... Aí ele faz gol! Trotou a campanha da Liberia da Nunes! Eita, pão! Eita! Virou! 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 Foi o Gustavo Gomes? Foi! É o homem, é o homem, é o homem! Voltou como? De contusão vou estar mais forte, hein? O cara não aguenta a pressão, pô! Mano! A torcida do Palmeiras deve estar como? Chorando, ó! Não tem nem medo! Os caras não sentem nem medo mais! Ele tá sendo só feliz! Tá sendo só feliz! A gente acabou de ver o jogo do São Paulo terrível, horroroso! E um belo jogo! Não pense em times! Não pense em times! A gente assiste o jogo do São Paulo! Vamos se preparar pra enfrentar o Palmeiras! Perde pro Botafogo! Aí o Palmeiras, vamos se preparar pra enfrentar o São Paulo! Já virou! Mas o São Paulo trabalha com ilusionismo! Meu amor, acredita! Ilusionismo! O São Paulo tá simplesmente enganando o Palmeiras, mostrando que não tem potencial! Entendeu? Pra como chegar lá, ó! Eita porra, terceiro! Meu Deus! É Brasil e Alemanha? Não, não... É Brasil e Alemanha? Não, não... Que que é isso? Foi Scarpa! Nossa, tá de brincadeira, pô! Tá jogando com quem, pô? Olha... Brasil e Alemanha? Pô, aí não! Aí é... É tiração! Mano, não é pra explicação, cara! Esse time é o ET! Para com isso! Esse time é o ET! Não! Esse time é fora de série, meu Deus do céu! Eu tô maluco! Aí ele falou, irmão, irmã do Cubático! Eu tô falando, o São Paulo pode perder do Palmeiras no Brasileirão, cara! Copa do Brasil... Também! Oxi! Não, aí para com isso, mano! Nem vota pro segundo tempo! De novo! Sabe o que me deixa feliz? Eu escalei ali no cartão! Nada! Nada me deixa feliz! Eu escalei ali no cartão! São Paulo perde! Mano do céu! Na moralzinha! Faz a dancinha! Faz a dancinha! E o Danilo feliz no Palmeiras e triste na seleção! Sou! É! Tenham! Temos 3 anos! A partir de ele nosferras! Enfim! Veja! 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 Soltat!